Veja a situação daquele Logos reformado pelo Luciano Huck, se eu não me engano, no ano de 2010, né? Se eu não me engano, eu vi esse programa, né? Era aquele Logos que era de um cara, se eu não me engano, que trabalhava de pedreiro, uma coisa assim. Que o Logos ficou bonito depois, né? E ficou com aquela pintura de tijolinho, né? Tudo, né? Ali, né? Então eu vou colocar o vídeo do Logos, né? E vocês vão ver a situação que ele se encontra agora no ano de 2018, tá pessoal? Depois eu volto aí pra comentar esse vídeo, tá? Judiação, né meu? Judiação, tá? Confira então o vídeo, meu Deus! Era uma vez o carro que o Luciano Huck reformou. Olha o estado final do bichinho. Vocês lembram desse carro? Era uma vez o Luciano Huck. Botou o carro tudo bonitão, né? Já era. Oi? Vai comprar esse aí? Não, vou botar no Facebook pro Luciano Huck ver. O que aconteceu com o carro dele. Bota aí volta, volta. Aí ó, precisando de moto, vem reforma aí, ô Luciano Huck, aí ó. Valeu. Bom, galera, então vocês viram aí a judiação que está, o Logos, né? Agora atualmente, né? Tá abandonado lá no terreno lá, né? Não sei onde que é isso daí. Tá no Rio de Janeiro. Não sei que circunstâncias que o dono deixou, né? Chegar nessa situação o carro, né? Só sei que se fosse comigo ia cuidar com o maior carinho, né pessoal? Apesar de não ter gostado muito daquela pintura de tijolinho e tal, né? Porque na época acho que o cara trabalhava de pedreiro, uma coisa assim. Ou trabalhava de afazeres, né? De construção, sei lá, alguma coisa aí. Eu sei que eu não deixaria o carro chegar nessa situação, tá pessoal? Não sei se o dono morreu e a família abandonou, entendeu? O que aconteceu, né? Eu sou sapo de fora, né? Aqui, né? Tô dando só a minha opinião, né? Beleza, galera? Ajudiação total com esse carro aí, né? Não vou falar muito desse vídeo, né? Tô só aqui dando um parecer da história pra vocês. Eu recebi esse vídeo no WhatsApp aí de um colega, né? E resolvi fazer o vídeo, né? Eu tenho logos, né? No meu canal aqui tem várias pessoas que tem logos, né? Então você dê sua opinião aí, né? Por que que o carro, sei lá, ficou nesse estado, né? Ou que você se fosse dono, o que você iria fazer? Beleza, galera? Dê um like no vídeo aí. Deixe sua opinião aí nesse vídeo aqui, né? Judiação total do Logão, pessoal. Meu Deus, um abraço, tá? Um abraço aí.